MÚSICA Bem galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área com ela, a nossa querida e amada Uma Turner, aí do filme Kill Bill. Com a cara toda preta galera, porque matou o bicho aberto aqui hein, olha a cara toda escura, é sangue né, sangue negro galera. Eita, aqui o Bill aí galera, é uma Turner matando geral com a sua bela Katana, bela Katana aí dela galera. Vamos lá, chegamos aqui em mais outro boss, chegamos aqui no quarto boss do jogo, Dark Souls 3. Sábio de cristal e vambora galera, vamos ver o que vai dar com o nosso querido sábio de cristal. Vamos lá, vou usar isso aqui, passar fogo na Katana e vambora. Lembrando galerinha, chinelada no joinha. Quem não for inscrito puder, se inscreva no canal. Eita, já quase está indo para o saco. Eita, nois. Mas está quase indo para o saco. Eita, vai ser perfeito. É, nossa querida Uma Turma, Kill Bill, vai ser perfeito, será? Não vou, não vou com quem. Mas agora tu morre. Eita, pronto galera, não foi perfeito, mas foi uma bela luta com ela. Uma Turma. É galera, Kill Bill. É isso aí, é isso aí. É isso aí, vamos para o próximo. E no próximo, boys, a gente volta com ela. De novo, galera, de novo. Vamos que vamos, galerinha, para o próximo, boys. Beleza, e até o próximo, fui. O cara dela está preto, hein. Espera aí, vou agora não. Deixa só, né. Agora melhorou. Agora sim. Aí, ó. Agora sim. Agora ficou bacana, né. Pronto, galera. Agora sim. Agora eu vou. Beleza, galerinha. Fui.